O Superman vs. Lobo O Superman vs. Lobo Bem, o Lobo Ele tem um ar Ele não é necessariamente um vilão Ele não é trabalhado dessa forma Embora ele seja um oponente do Superman a todo momento É um cara, é um alienígena Que matou todo mundo do seu planeta Até sobrar só ele Porque o planeta dele é muito chato Ele tem um fator de cura excepcional Já visitou céu e inferno E foi expulso dos dois, ganhando imortalidade Então tem umas bizarrices dessas E muitas vezes ele ajuda Inclusive o Superman Então não sei Ele é um personagem de muito difícil definição Primeira vez que eu entrei em contato com ele Na verdade foi no desenho do Superman dos anos 90 Onde faz essa apresentação clássica É um alienígena que descobre que existe uma pessoa hiper poderosa E ele quer ser o maioral Então ele vai confrontar, ele vai querer bater de frente No fim, eles acabam sempre se aliando de uma forma ou de outra Isso aqui acontece mais uma vez nessa edição E existem algumas tramas em desenvolvimento de fundo Que poderiam ir para um lado mais político Mais sério da história Mas não vai O Tim Seller aqui quer pegar uma veia de humor Esse humor sarcástico do personagem A todo momento Então Basicamente para gostar de Superman vs. Lobo Tem que abraçar a ideia do tipo de texto Que o Lobo costuma propor Então bem, o que a gente tem aqui a princípio? Superman está no planeta Terra É um momento Ele ainda não tem sua identidade revelada para a Lois Lane E aqui ele está investigando Uma rede social que o Lex Luthor criou Que ele tem um controle total da rede social Que impede de falar mal do empresário Mas está sendo usada para várias fake news Especialmente do Superman Para desmoralizar completamente a ideia do Superman para a população Isso aí poderia ser uma história que fosse ser desenvolvida Mas não, não é o que a gente acompanha nessa história Porque logo o Superman vai atrás do último Kizariano Que está num planeta Causando num planeta Nesse planeta eles acabam enfrentando um tipo de tartígrafo É uma criatura que pode sobreviver inclusive no espaço Na sua resistência fenomenal Mas num tamanho enorme E aí ele está atacando a cidade O Lobo e o Superman acabam batendo na criatura A criatura agradece Em agradecimento ela recupera os mundos de Kizaria e de Krypton E aí a segunda edição A gente basicamente vê o Superman em Kizaria E o Lobo em Krypton Em versões que resolveram mudar completamente de ideia Tanto um planeta quanto o outro Acaba sofrendo uma transformação psicológica Bem grande pelo trauma De terem sido destruídos em algum momento E isso traz umas consequências bem bizarras As únicas pessoas que sabem o que está acontecendo Ou na verdade eles são menos modificados É justamente o Superman e o Lobo O Superman tentando voltar à Terra E evitar que o mundo seja destruído E o Lobo causando em Krypton Inclusive fazendo aliados muito estranhos em Krypton Mas isso é só uma parte Porque aí depois a gente vai Tem uma personagem aqui É um tipo de antropóloga Que está estudando os últimos O último Kizariano O último Kriptoniano E ela vai conversar com esse tatígrafo Que se alimenta de realidades Para transformar realidades De uma forma bastante inocente Na verdade E aí eles Ao conversar com essa criatura Ela descobre Ela tenta retornar O mundo como era antes Sem Krypton E sem Kizaria E aí nesse meio tempo Quem aparece é o universo Do qual o tatígrafo estava Estava se alimentando Que é o universo dos Wildcats Mas só com os maiores heróis Daquele cenário dos Wildcats E aí a gente tem uma pancadaria Com esses personagens O Union, a Devota, o Majestic, o Marreta E o Hellspont O Hellspont inclusive Era um dos vilões Desse cenário Que pertence Ele era um cenário do Jin Lin Na época da Image dos anos 90 A DC sempre quer trazer ele De uma forma ou de outra Mas nunca vai muito pra frente Enfim E aí de mudanças de realidade A gente tem uma realidade Quase de um Superman Assassino Um Superman Fascista Como a gente tinha Na série do Injustice Mas dessa vez Por causa de uma outra morte Que não era da Lois Lane Então vocês leiam aqui Tem também uma Participação especial Do Homem de Brinquedo Que na época dos anos 90 Ele teve Ele nunca foi super forte Mas ele teve uma participação Muito pesada Lá para 95, 96 De sequestrador de crianças De matar inclusive Uma criança Que é o filho da Cat Branch Bem, existe tudo Uma carga dramática Que aqui é tratada De uma forma De humor Irônico, sarcástico Bastante bizarro Olha só essa página aqui Mostrando inclusive Krypton e Kizara Enfim Superman vs Lobo Não se leva a sério De forma nenhuma E ele tem E ele tem uns momentos De arte muito legal Uma narrativa gráfica Bem interessante Dinâmica Completamente biruta Que vai se transformando A cada edição Você não sabe exatamente Para onde vai parar E esse é o tipo de História Que você tem que abraçar Para ler Essa revista Se você não gostar Disso Nem chega perto De Superman vs Lobo Porque essa é a proposta Eu acho que o desenho Ele funciona Em alguns momentos Em outros Principalmente No rosto Dos personagens Me incomoda Me incomoda bastante Tem um momento aqui Bem específico Logo nas primeiras páginas Olha só esse Superman Que é muito feio E eu acho que Várias vezes volta Nesse tipo de traço A gente tem um traço Inconstante Que me incomodou bastante Bem, enfim Superman vs Lobo É isso É uma revista Completamente caótica Que tem uma proposta De roteiro Mais Voltada Para um humor De absurdo Com o Lobo Então o absurdo Elevado A enésima potência E que Pode agradar Algumas pessoas Mas É uma revista Bastante de nicho Eu curti Eu curti Porque eu já estava Com as minhas expectativas Bastante alinhadas A um Encontro Do Superman Com o Lobo Nunca vai ser Uma coisa séria Se for Vai ser estranho Enfim Esse foi o Superman vs Lobos Espero que tenha gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu No próximo Facebook Me sigam no Instagram No arroba Onde eu falo Sobre filmes e séries Tem também O link da Amos Qualquer compra O link da Amos Eu adito ao meu canal Superman vs Lobo Vocês encontram por lá Até com várias promoções Sempre tem promoção Porque não é uma revista Que fez muito sucesso No fim Então não deve ter vendido Quase nada Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast O Diâmico O meu agente Quarto sobre filmes Séries, séries, quadrinhos Tem várias entrevistas Várias recomendações Então procura Spotify por aí De qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos